Tive muitos feedbacks positivos. No dia, logo, portanto no momento, estavam felizes com o que encontraram porque não tinham ideia, nunca tinham estado num espaço como aquele, foi a primeira vez e o contacto físico real, inclusive eles fizeram parte de algumas atividades, tornou a visita muito mais agradável e muito mais esclarecedora. Quando tiveram que tomar as decisões finais, portanto eles são sujeitos a testes de orientação vocacional. E muitas vezes os resultados não são precisos, portanto, e o facto de terem ido ao vosso espaço foi, como se chama dizer, meio que não tinha dado para uma decisão mais firme, não é? Sobre aquilo que podiam escolher no décimo ano. E aí E aí